Usar o esporte como forma de implementar a cultura da paz, da educação e do lazer em tempo livre de dezenas de crianças e jovens. Foi essa a estratégia do Ministério Público em São José do Rio Claro ao promover o projeto Bom de Bola, Bom de Escola. A 300 quilômetros da capital matogrossense está localizado o município de São José do Rio Claro, cidade de pessoas gentis e acolhedoras. Há seis meses, essa sociedade decidiu juntamente com o Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeitura Municipal e unidades escolares manter crianças e adolescentes afastadas do crime, das drogas e em dia com a escola. A integração das comunidades escolares e a conotação social são elementos relevantes das competições estipuladas. E já que o esporte é uma paixão nacional, o projeto Bom na Escola, Bom de Bola foi abraçado por todos. A ideia maior era assim, é estimular o aluno ao seu aproveitamento escolar. É resgatar aqueles alunos, muitas vezes, que não fazem da escola um banco de aprendizado para a vida. Então era resgatar esses alunos, incutir na ideia deles, incutir na formação a necessidade de terem disciplina, boas notas, de reconhecer a importância da escola para que sejam formados enquanto cidadãos no futuro. Trazer, abraçar esses jovens aí, trazer alguma oportunidade, alguma perspectiva para que eles se sintam estimulados a esse aproveitamento, melhoramento escolar. E para serem selecionados, os alunos com faixa etária entre 10 e 15 anos tiveram que cumprir requisitos, nota acima de 7 em todas as disciplinas, assiduidade escolar, bom comportamento e ainda desenvolver um projeto voltado ao combate às drogas. A escola e o esporte são dois fatores de integração social, são dois integradores sociais por excelência. Então, ao mesmo tempo que a gente buscou unir o estudo e dar como recompensa, com a ideia de recompensa, a uma competição esportiva, para que o aluno esteja assim, com os dois pilares, escola, estudo e também a prática de atividade esportiva. Então, são cinco escolas participantes, por conta dessa faixa etária que trabalha com esse público, mas uma das imposições, uma das ideias era evitar que a rivalidade entre as escolas aumentasse, de modo que cada equipe, seja masculina ou feminina, tenha atletas de todas as escolas. Esse projeto, na realidade, o aluno tem que ser bom na escola, tanto disciplina, conteúdo, entre 300 alunos selecionados em média, 150 só que foram escolhidos, quer dizer, a metade dos alunos eles tiveram problema. E quando a gente lançou esse projeto nas escolas, o doutor Luiz Fernando, ele foi bem categórico quando disse para as crianças, olha, tem que ser bom na escola. Na escola agrícola José Cesário, os alunos buscaram fazer a diferença no dia a dia escolar para alcançar a meta. Disciplina, nota, frequência escolar e conscientização social, tudo em dia. As crianças se empolgaram, foi divulgada amplamente com a presença do promotor e a escola abraçou a causa junto, porque sozinhos não conseguimos fazer a diferença. De 254 alunos, 69 foram indicados. E podemos observar que, por estar no início, já fez a diferença. Que alguns alunos já vinham com alguns em disciplina, a gente andou registrando melhoras na notas, participação ativa, mais compromisso. Então, podemos perceber que já houve diferença. O bom na escola, a bom de bola, não se restringiu a unidades públicas. A escola luterana também foi uma participante. Desenvolver o trabalho em equipe foi missão atendida. A escola estadual São José tem cerca de 700 alunos. Apoiadora do trabalho, acredita que a proposta tem que continuar, inclusive ampliando as modalidades esportivas. Na unidade de ensino doutor Anísio José Moreira, o monitoramento dos alunos se transformou em gráfico. Nesse sobe e desce de frequência, foi possível selecionar aqueles que se encaixaram no perfil exigido. Nós selecionamos os alunos usando o critério da nota, realmente, da avaliação. Então, os alunos proficiente e avançado, que são notas de 7 a 10, esses alunos foram selecionados. Os critérios foram apresentados no conselho de classe, que acontece bimestralmente. Mas, depois, nós pensamos bem, não, além de ter boa nota, precisa ter disciplina e ter bom relacionamento. Então, alguns foram desclassificados nesse momento. Eles sentiram muito, eles mudaram também o comportamento, a gente percebeu isso. Houve, assim, até conversa entre os professores. Mas e esse? A nota está bem, ele é um bom aluno, mas não, ultimamente ele tem deixado a desejar, ele está indisciplinado, ele só pensa na bola, então, peraí, vamos conversar. Então, teve muito diálogo e usou um critério bem para selecionar mesmo, para ele sentir que se ele se dedicar, se ele estudar, se ele tiver boas notas, ele vai participar. O aluno que pratica esporte possui um desenvolvimento muito completo e desenvolve habilidades importantes para se tornar um cidadão ético, responsável e capaz de controlar suas emoções. Na Escola Estadual Domingos Briante, o esporte é como uma combustão que leva adiante os sonhos. É bonito de ver os inúmeros troféus e medalhas conquistadas. Dos 400 alunos, 110 puderam formar times e buscar mais medalhas. Se eu tenho a prática esportiva, eu tenho a habilidade para desenvolver, por que não tem essa prática também para desenvolver as habilidades dentro da formativa do cidadão em sala de aula? Então, o projeto que vem casar com a oportunidade do aluno estar nos espaços esportivos, eu tomo também na escola. Eu tenho que ser bom na escola, eu tenho que ser bom na quadra, eu tenho que ser bom em todos os espaços, todos os segmentos da sociedade. Então, esse projeto vem compartilhar desse momento junto com a escola na formação de cidadão. E os parceiros destacam a satisfação em integrar os trabalhos. Projetos como esse são de suma importância para as crianças, para o adolescente, para a participação da família em geral, para estimular a criança e o adolescente ao esporte, ao estudo em geral, a participação na escola e o Ministério Público está de parabéns com essa idealização. Primeiramente, a gente pensa na melhora escolar do aluno, no conceito da educação, do respeito e do companheirismo. A ideia é que nós, professores, nós, comunidade, possamos entender o significado desse projeto e dar continuidade nele, digamos assim, por muitos anos. Faltava isso para a gente na nossa cidade, graças a Deus surgiu o doutor Luiz Fernando, que está suprindo essa situação para a gente aqui, porque nossas crianças são carentes, o pessoal está de parabéns, eu acho que vai ser um sucesso e a galera está gostando, vai ser super bacana. O projeto contou também com a parceria de quem sabe bem a importância dos estudos e esporte caminharem juntos. Jogador profissional, Rony compartilhou toda a sua experiência com os alunos. Assim como essas crianças, eu saí de São José do Claro com 12 anos de idade, já fui morar fora de casa, vivenciar essa vida de atleta, a vida de alto rendimento, que exige tanto. E aí fiquei por 21 anos jogando fora, indo para todo lugar do Brasil, joguei em alguns clubes como o Grêmio de Porto Alegre, o Paraná Clube, o Guarani, alguns clubes importantes no Brasil. E estou muito feliz, muito satisfeito em ter construído uma carreira bacana, uma carreira legal e estar podendo passar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência para a molecada que é o nosso futuro hoje. E após tanta dedicação em sala de aula, chegou o momento mais esperado por eles, entrar em quadro. E eles brilharam. Nas arquibancadas, pais, amigos, professores, sociedade em geral. Teve pipoca, picolé, algodão doce, descontração e muita emoção. A importância da família acompanhar todos os passos. O paizão não escondeu emoção em cada lance do filho. Daqui ele vibrava, aplaudia. Eu acho muito bom, né? A gente incentiva, né? E tem muitos alunos, amigos dele que não veio, porque estava ruim na escola, né? Então eu acho que falta um pouco de incentivo dos pais também. A mãe Luciene também fez questão de participar desse momento. Tem que acompanhar, né? Tem que prestigiar, né? Aparecer é bom para ele estar jogando, né? Apoiar ele sempre, né? É um prazer estar aqui apoiando ele, que é bom na escola, né? Tem notas boas, né? É bom. Foram muitos os que acreditaram que ser bom na escola merece um troféu como bom de bola. Cada um contribuiu como pôde. Mais de 100 prêmios sorteados. Afinal, eles merecem. Tudo foi doado pelo comércio local. Um dos principais objetivos do projeto é exatamente esse. Integrar os alunos de todas as unidades escolares, gerando uma competição saudável, mas sem disputa entre as escolas. E o que eles acharam do projeto? É um projeto muito bom, que dá oportunidade para os jovens. Tá bom de bom. Tá cheio. Eu achei legal, porque às vezes em muitos jogos, é sempre escola contra escola. Aí junto as duas, às vezes, as coisas podem ser um rendimento muito melhor. Tô achando bem legal, é incentivador, né? Para as crianças ficarem na escola e tal, assim. Achei bem legal. Tô achando um negócio maravilhoso, né? Para jogar com meus companheiros. E vamos para a vitória aí, para conquistar esse projeto aí. Meninos e meninas em quadra. Duas modalidades, vôlei e futsal. Aqui, todos são campeões. Edinho, um jovem rio-clarense de 16 anos. Hoje mora na Bahia. Há um ano, é jogador do time base do Vitória Esporte Clube. Para ele, o esporte significou muito, mas sem o estudo, sabe que não iria chegar onde chegou. O esporte da minha vida foi para não entrar no mundo das drogas. Sempre fazer uma coisa que dá para a gente ir e seguir na vida, conseguir virar um jogador, realizar um sonho nosso. Que exemplo que eu dou para as pessoas que estão aqui, que ainda acreditam ser um jogador de futebol ainda. Mas como regra existe para ser cumprida, eles fizeram o dever e se sobressairam como jogadores destaques, artilheiros e goleiros menos vazados. O idealizador da iniciativa valia como gratificante a primeira edição dos trabalhos. Conseguimos bons resultados, registramos a presença da comunidade escolar, diretoras, professores, alunos. Houve a interação que nós esperávamos, o congraçamento, a confraternização, com a sensação plena de que os alunos, de fato, desfrutaram do projeto idealizado para o bem-estar deles. Encerramos o ano de 2017 bastante feliz. No esporte, como na vida, não há vitórias nem derrotas definitivas. Por se tratar de um esporte de improviso que não necessita de equipamentos nem uniformes caros, todos os que estão em quadra são iguais, têm as mesmas oportunidades e dependem somente da própria habilidade e inteligência para se destacar. Não é incomum encontrar em um time pessoas que vivem realidades muito distintas fora de campo. Pensar em equipe não é só uma virtude, mas uma necessidade em todos os campos da vida. E esse aprendizado está na educação. Bom na escola, bom de bola. Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Vamos lá pendurada na parede do quarto, escutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Bigas, bigas!